Cerca de 300 pessoas são atendidas por dia na UPA de Formiga. E assim como a maioria das unidades de pronto atendimento, ela não tem médico especialista. Quando um paciente chega aqui, é atendido por um clínico. Mas há alguns dias isso mudou. Um projeto proposto pelo SISURG, que administra o SAMU, possibilita que por meio de uma interconsulta online, os médicos das unidades de pronto atendimento possam trocar informações e tirar dúvidas com neurocirurgião, neurologista, cardiologista e sobre urgência vascular. Com a possibilidade do médico na UPA consultar diretamente o especialista nessas áreas, vai dar mais segurança para que ele possa dar um laudo adequado ao paciente, bem como o paciente ganhar tempo no seu atendimento. O sistema L2D já é realidade em unidades de saúde de seis cidades da região centro-oeste. Formiga, Divinópolis, Luz, Lagoa da Prata, Nova Serrana e Santo Antônio do Monte. Cada médico é cadastrado nesse sistema de telemedicina, onde o plantonista nosso aqui é treinado para poder fazer a utilização desse sistema. O médico entra com a sua senha, com o seu e-mail, abre uma solicitação no chat para poder fazer uma teleconsulta, uma interconsulta com o especialista de algum caso grave que às vezes está aqui na nossa UPA. Primeiramente, lá selecionamos a especialidade, que no caso, vamos dar um exemplo, neurocirurgia. Colocamos os dados do paciente, nome, idade, os sintomas, sinais e sintomas que o paciente está tendo naquele momento. Colocamos também os exames de imagem, como uma tomografia, um eletro, e mandamos para esse especialista que está do outro lado fazendo essa consulta conosco. E através disso aí, ele nos dá o parecer dele, se é um paciente grave, se é um paciente que merece manter a internação, se é um paciente que não há necessidade de manter essa internação, e com isso ajuda demais a gente melhorar o fluxo dos pacientes da UPA. Logo nos primeiros dias de funcionamento da telemedicina, os médicos da UPA de Formiga já veem resultados positivos. Hoje, inclusive, tem um paciente aqui internado, que foi encaminhado para fazer um procedimento cirúrgico de revascularização, e, como eu disse, alguns casos podem ser feitos, ele aguarda em casa e é chamado quando a vaga do SUS solta. Eu entrei em contato com o cardiologista do sistema, ele me respondeu que realmente era um caso de urgência, aí é bom que a gente tem mais segurança em deixar o paciente aqui. Aí o paciente até está ali aguardando, assim que sair a vaga no SUS, ele é chamado para fazer o procedimento de revascularização. Muitas vezes o paciente ficava internado, aguardando uma avaliação de um especialista. Agora, a partir desse programa, isso não será necessário mais. Antes de internarmos esse paciente, pedindo uma vaga, discutimos o caso com o especialista e vemos ou não a necessidade desse paciente ficar internado. O sistema não tem custo para as prefeituras. O investimento é todo feito pelo SUSURG. É um serviço importantíssimo que nós implementamos aqui, por intermédio do SUSURG, que tem atendido bem a população e o próprio corpo clínico aqui tem observado que é um serviço importantíssimo. Nós já comunicamos aos gestores da região, aqueles que tiverem interesse, é só manifestar que nós vamos disponibilizar o sistema para um melhor atendimento a toda a nossa população.